Você fala que já pode? Aí pra frente começou o sofrimento E eu já lhe disse que a mulher Não pode se juntar com a mulher Quem tem amor procurar se ajudar Pois é, amigo, para não se apaixonar Eu não sei, eu não sei, eu não sei Como é que o homem pode aguentar Eu não sei se você sabe, eu não sei Se tem mulher, meu amigo, estou no meio Eu não sei, eu não sei, eu não sei Você sabe, você vem me dizer Eu não sei se você sabe, eu não sei Se tem mulher, meu amigo, estou no meio Aí já é fofa, mãe, eu tô ouvindo Amigo, inventei de me casar Enrolei com esse tal de casamento Amigo, inventei de me casar Enrolei com esse tal de casamento Me juntei e separei e separei e vou me voltar Daí pra frente começou o sofrimento Me juntei e separei e vou me voltar Daí pra frente começou o sofrimento Amigo, eu já lhe disse como é Não pode se juntar com a mulher E quem amou procurar se ajeitar Cuidado, amigo, para não se apaixonar Eu não sei, eu não sei, eu não sei Se você sabe, você vem me dizer Eu não sei se você sabe, eu não sei Se tem mulher, meu amigo, estou no meio Eu não sei se você sabe, eu não sei se ajeitar Legal.